e lhe oferecemos os melhores preços. SNPJ duzentos e cinquenta e três reais, ECPF cento e setenta e três reais e nota fiscal eletrônica e CTE por duzentos e cinquenta e três reais. Atendemos a domicílio. Atenção, servidor público da Prefeitura. A partir de agora, você pode contratar o super consignado Bradesco e pagar em até noventa e seis meses. É isso mesmo, muito mais dinheiro pra você e as parcelas que cabem no seu bolso. Vá hoje mesmo a uma agência Bradesco, contrate ou refinancie seu empréstimo e concorra a um milhão em prêmios na promoção super consignado. Veja a sorte sorrindo pra você, fale com um de nossos gerentes. Certificado de autorização CEFEL 040016242019. Procure a agência Bradesco em Sítio do Quinto. A sua rádio na internet. Instagram, Gere FM cento e seis. Facebook, Gere FM. WhatsApp, sete cinco nove noventa e um vinte e oito zero zero quarenta e três. Interatividade, descontração e informação na queridinha da região. Gere FM. Cento e seis vírgula nove. Voltamos a apresentar Notícias da Cento e Seis. Muito bem, agora são treze horas mais doze minutos aqui na sua Geremoab FM. Nós estamos seguindo aqui com o Notícias da Cento e Seis. No momento a gente está recebendo aqui, né, esse empresário aqui, São Paulino, aqui. Pela manhã eu recebi com muita alegria uma notícia, né, que coloca Geremoab entre as cidades baianas que obtiveram as melhores velocidades médias da internet e banda larga durante o primeiro semestre do ano. A gente vai falar sobre isso, né, nós vamos saber como é que isso funciona, como é possível saber disso. Para falar desse assunto, né, um dos mais bem-sucedidos empresários aqui de Geremoab nesse ramo, é nosso parceiro desde a fundação da emissora, ele conversa conosco a partir de agora. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Geremoab FM. Pois é, Adalberto, eu também fui pego de surpresa com essa notícia, né, sobre Geremoab estar com a internet mais rápida de todo o estado da Bahia, né. Essa medição, ela foi feita através do portal chamado Minha Conexão, né, é um portal de medidor de velocidade, onde qualquer um que quiser depois saber a sua velocidade que está chegando, que você contrata com a sua operadora, seja Gerenet ou qualquer outro provedor, até as operadoras móvel também, é só ir no Google e digitar lá, né, Minha Conexão. Aí através desse site vai abrir, você vai poder medir a sua velocidade. Muito bem, a gente vai falar desse assunto, né, daqui a pouco ainda vamos detalhar toda essa situação. Encosta mais um microfone aqui, isso, pronto, para pegar melhor aqui. Muito bem, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Bom, Samuel, né, você tem esse sobrenome diferente, né, mas é filho de Geremoabense, né, do meu vizinho ali, seu Zé de Duia, né. Gertner é sobrenome comum, não é comum na nossa cidade, veio Dona Marlene, como é com o seu nome? Pronto, vamos lá. Então, meu pai, baiano, né, Geremoabense, sempre dificuldade de trabalho, acabou indo aos 18 anos para São Paulo, onde conheceu minha mãe, paulista, paulistana, só que de descendência alemã. Ah, tá. Minha avó tinha vindo nos navios, né, vindo da Segunda Guerra para o Brasil. E aí se conheceram, como sonho de todo nordestino, que naquela época, ainda hoje pouco, mas vai para São Paulo e quer o quê? Aposentar, voltar para a sua terra. E assim foi, meu pai se aposentou, voltou para aqui em 96. Eu vim, cheguei em Geremoabense com 16 anos naquela época, até então, não tendo muita oportunidade de estudo, eu voltei para São Paulo, voltando para São Paulo, onde eu me foquei nos estudos em informática, né, recém-lançada no Brasil, recém-chegada à internet naquela época. E como nasceu a ideia de montar uma empresa de internet aqui em Geremoabense, você já é acostumado com um grande centro, como é que funcionou isso? Então, aí como eu estava estudando em São Paulo, né, voltei para lá para estudo, e aí ficou difícil, depois de um certo tempo dos estudos, não conseguir emprego. São Paulo, eu costumo dizer que você não consegue ficar um dia desempregado, é mais difícil, né, você não tem tanta ajuda das pessoas, ainda mais meus pais estando aqui na Bahia, em Geremoabense. Então, voltei, voltei para cá em 2004, né, depois de me formar, fiquei mais um tempo, não conseguindo oportunidades melhores lá, muito acirrada a concorrência, voltei. Chegando aqui, acostumado, como você bem falou, com cidade grande, e lá a internet já tinha 10 anos que tinha chegado, então já era uma realidade quase todos os lares, né. Chegando aqui, eu me deparei com uma necessidade enorme. Naquela época, né, poucos devem se lembrar, uma empresa chamada Ligue BR, você só conseguia acesso à internet via Ligue BR, que era discada, né, era muito caro, você tinha que ligar para Salvador, não tínhamos provedor aqui na região. O mais próximo que tinha era o DDD 71 para aquela época, então você tinha que fazer uma ligação interurbana. Você imagina, então, eu só lembro que... Caríssima, né. Caríssima, era, na verdade, pouquíssimas pessoas acessavam, acho que você contava no dedo na época. Que era o quê? Os escritórios de contabilidade, que precisavam muito, né, declararam imposto de renda, já era tudo assim. Tinha disquete, mas era mais fácil você mandar pela internet. Mesmo sendo caro, você acessava ali, três minutos e mandou, desligava o modem já para economizar, entendeu? Então, aí eu vi essa necessidade. Conversando com alguns comerciantes que precisavam justamente dessa... Baratear esse acesso à internet, foi quando eu consegui levantar um valor e consegui montar, em 2004, 2 de agosto de 2004, o primeiro acesso local dentro de Jeremoabo. Também discado para aquela época. E já era uma evolução, né? A evolução era para mais... Qual a principal dificuldade no início? Link de internet. Link de internet. Link, é, porque o Jeremoabo, como as operadoras chamam, é uma rota sem grandes retornos financeiros. Então, para elas não é interessante trazer a internet para cá. Porque precisa, é um link, né? Elas querem mais capital. Como você vê até hoje, a briga acirrada é nas capitais, nos grandes centros. Quem popularizou a internet na zona rural, no sertão, né, do Brasil, nas cidades pequenas, foram os pequenos provedores locais, como o meu caso, que acabou implantando aqui. Então, a dificuldade maior na época era link de internet. E você começou com quantos clientes, Samuel? Eu lembro como hoje. Consegui 32 clientes. 32 clientes. Foi 32. A maioria comerciantes. Acho que era um ou dois residencial, né? Porque mesmo sendo mais barato, ainda você precisava de um telefone. Que era um pouco mais... Ah, é difícil você ter telefone naquela época, né? E quando você sentiu que era possível tornar a Gereneto uma empresa robusta? Então, Adalberto, isso aí é uma coisa que até para mim ficou surpreso. Por quê? Eu não comecei pensando numa empresa em lucro. Eu sendo bem claro com você. Eu comecei porque eu amava, como amo até hoje, informática. Eu amo informática, amo telecom, amo administração de rede. E comecei ajudando, querendo ajudar os comércios, que precisavam muito naquela época, né? Da internet. E assim foi indo, né? Foi uma coisa que eu comecei... Eu costumo brincar... Falar que eu comecei brincando de internet. Eu não comecei com uma coisa séria, falando... Ah, vou montar uma empresa como hoje a gente monta. Eu comecei tentando ajudar, compartilhando a minha internet, que eu consegui um link com a operadora. Na época vendiam até para CPF. Por isso que ficou fácil. Eu consegui um meu CPF. Começou sozinho mesmo, hein? Sozinho, isso. E aí compartilhei com eles. E eu vi que foi crescendo a demanda. Como eu te falei, 32 clientes. No outro mês já tinha 100 pessoas. E aí foi crescendo. Foi indo, foi indo a demanda, né? Por mais que você tivesse telefone, dificuldade de ter telefone na época. Logo em seguida, foi pouco tempo que a gente usou o discado, já veio uma tecnologia chamada via rádio. Via rádio. Que é onde você conseguia comprar uma antena, colocar na casa do cliente, já não precisava mais do telefone. Isso, nesse caso, aí a gente começou a ver que popularizou mais a internet na cidade. Depois você teve a necessidade de colocar uma antena lá em cima, inclusive lá no nosso parque, né? Exatamente. A mesma antena da... Muita gente... Ih, pode, não tem... Não interfere uma frequência, não interfere na outra. Frequência, exatamente. Pessoas achavam que ia interferir na frequência. É verdade. O que acontece, como eu te falei lá no começo, o link é muito difícil. Desde aquela época já era difícil. A única empresa que nos atendia aqui era a Oi, não a Ivelux. A Oi, antiga Telemar. Telemar. E ela tinha limitação para nos atender, porque ela tinha contrato com os dois bancos, na época não tínhamos a Caixa Econômica, né? Era a Bradesco, que era a Baneb, na verdade, e o Banco do Brasil. Então ela já tinha contrato com eles e não podia nos vender mais. E viu que a demanda começou e para não deixar de atender eles, acabou que ela fez o quê? É, não posso me atender além dessa velocidade. Aí foi quando nós colocamos uma antena lá para ir buscar link em Aracaju, que era a capital mais... É ainda, hoje é a capital mais próxima a nossa. Bom, agora, aí a internet, aí depois da antena, a Gerenete bombou. Sim, aí a gente conseguiu bombar porque... Chegou até no interior. Exatamente. Além de ser um ponto muito estratégico, a nossa parceria, desde o início, como você bem colocou, da Gerenbob FM, eu lembro do primeiro dia que estavam montando aqui, quando eu vim fazer uma visita aqui, né? E aí a gente colocou essa parceria de lá da serra, dá para a gente atender toda a região de Gerenbob. Não vou dizer toda, porque Gerenbob é muito extensa. Tem lugar que mesmo você estando ali em cima, que é muito alto, tem lugar que você tem outras serras no caminho e acaba não chegando, né? Mas você só tem a Gerenbob, até só aqui em Gerenbob ou atendendo outros municípios? Só em Gerenbob. Só em Gerenbob. Agora me diga uma coisa, surgiu então outro desafio na internet fibra. E aí? Exato. Como eu falei, a gente começou no discado, foi para o rádio. Até no rádio eu já tive uma dificuldade, porque o rádio, ele existe o rádio 2.4, que é uma frequência, que chega a menos velocidade. A dificuldade que é sempre há o quê? Hoje a gente vê a internet há demanda por banda larga. Cada vez mais você precisa, a pessoa necessita de mais velocidade. Mais velocidade. Então o 2.4, ele me dava um limite de velocidade. A gente foi para o 5.8. No 5.8 ele melhorou, mas ainda não era tudo que a pessoa precisava. Aí entrou o via cabo. Antes de partir para o fibra, existe o cabo. E ainda hoje a gente atende muito via cabo. Por um preço mais acessível, né? A partir de R$ 49,90, a Gerenet atende no cabo. Porém, você tem o quê? Pessoas que precisam, empresas que precisam de mais velocidade. E a pandemia foi quando realmente a gente percebeu a real necessidade de banda. Por quê? Um filho em casa fazendo uma aula online era 15 megas. Se você tiver dois filhos, séries diferentes, cada um tem na sua aula, são 30 megas. Você entendeu? Então assim, aí realmente foi onde a fibra ótica veio a suprir essa necessidade. E se não fosse a fibra, a gente não tinha conseguido atender. Hoje você tem espaço para atender mais clientes? Tem, tem. A gente tem cobertura de ponta a ponta, né? A Gerenet é uma todinha, a cidade, o sede da cidade, 100% é coberta por fibra ótica. Bom, como... Com expansão. É verdade. Como todo o segmento, a concorrência é inevitável, né? Você já apareceu concorrência, mas a Gerenet segue aí. Graças a Deus, conseguimos seguir no líder, né? Em quantidade de clientes, né? No mercado. Concorrência veio, né? E continua aparecendo, como está vindo mais aí. E aí é onde você acaba vendo que o cliente quem ganha. Porque na concorrência, se a gente dormir, a gente fica para trás. E você não pode. Então você tem que fazer o quê? Correr atrás de melhorias e estar levando qualidade e atendimento para o seu cliente. Que é o que ele mais quer, além da alta velocidade, né? Bom, graças, vamos para o assunto, né? Como você recebeu essa notícia aí, Samuel Jaremoaba, entre as cidades baianas que obtiveram as melhores velocidades, as melhores médias de internet banda larga durante o primeiro semestre deste ano? Então, fiquei muito eufórico na hora. Na hora eu chamei a esposa, olha aqui, olha, ganhamos, Jaremoaba ganhou. Não é um, como é que eu posso falar, Alberto? Não é um presente que eu possa dizer só da Gerenet, sabe? Porque ela contempla todos os acessos da cidade, né? Da cidade. Como está na reportagem, foram feitos mais de 620 mil testes de desconexões na Bahia, né? E aí, Jaremoaba começou, ficou em primeiro lugar, né? Contando com todos os acessos. Jerenet e os demais provedores também que acessam. Eles também têm essa contribuição. Também tem contribuição, tem. Agora, me diga uma coisa, Samuel. Como é que é medido essa... como é que é feita essa medição? Então, Alberto, aí é onde está, né? Quem fez essa pesquisa foi um site chamado Minha Conexão. Hoje, qualquer um quiser medir a internet, como eu falei no início, vai lá no Google e digita Minha Conexão. Porque as pessoas que estão ouvindo podem ir agora no Google, digitar Minha Conexão e vai nesse teste. Existem inúmeros... a gente costuma falar... servidores de teste, né? De velocidade na internet. Porém, o que é que eu gosto do Minha Conexão e recomendo Minha Conexão? É como eu estava falando agora há pouco ali com o amigo Mendes. O Minha Conexão, ele tem por estado servidores espalhados. Diferente que se você pegar um Speedtest, por exemplo, hoje, ele só vai cair lá em São Paulo. Se você pegar o da Anatel, né? Ela vai cair só em Brasília. Então, tem uns que é só no Rio de Janeiro. Já o Minha Conexão, não. Ele fez o quê? Ele espalhou por estado. Ó, você é da Bahia? Você vai medir dentro da Bahia. Você vê que a reportagem não fala em relação ao Brasil. Fala em relação ao estado. E uma das perguntas que o pessoal mais faz, hein, pra mim, é por que que Jeremoabo Pequena ganhou de cidades grandes? É, conexão aqui, a gente está vendo no ranking aqui, Jeremoabo, Araci e Joazeiro. E com relação à segunda cidade, Jeremoabo praticamente quase dobra. Exatamente. Em termos de velocidade. Por que acontece isso aqui em Jeremoabo? Dois fatores. O primeiro, como eu falei no início da entrevista, é porque a gente era carente de acesso a link. Hoje, Jeremoabo é um polo de link. Hoje nós temos a BR-110 descendo pra cá, que todos os provedores lá de cima, como lá no Rio Grande do Norte, Fortaleza, aqui mesmo nas Alagoas, todos eles estão descendo por essa BR, indo até Salvador, pra de Salvador descer via fibra marítima até São Paulo, onde fica o maior PTT, que é o ponto de troca de tráfego, onde todos os provedores trocam informações. E além dessa BR-110, com a inauguração da BR-235, já veio empresas de petrolina pra cá, daqui elas também descem. Então, não serviu com muita fibra. Hoje a gente tem muito acesso a link via fibra ótica. A qualidade elevou muito. Você vê uma cidade do tipo Araci, você tem a BR-116. Passa operadoras por ali. Mas não passam todas que vêm aqui de cima. As que vêm aqui de cima deram prioridade, creio, por ser mais curta a distância, pela BR-110. Então, deu mais oferta de link com mais alta capacidade. Quantas empresas tem hoje aqui em Jeremoabo? Eu digo empresas institucionalizadas, né? Sim, institucionalizadas, que eu conheço, são três. Três. Isso, que eu conheço, são três. São três. Pra uma cidade pequena já é muita coisa também. Sim, fora mais as que estão chegando, né? A gente sabe que estão chegando mais empresas. Hoje já temos três que são mais antigas na cidade, já tem algum tempo, né? E fora as outras que estão se implantando. Pra chegar a esses números, as empresas analisam o que, basicamente? Então, Adalberto, ela analisa latência. O que é latência? Latência é o ping, né? É um tempo de resposta de um host. O que seria um host? Vamos dizer que você queira acessar um site qualquer, vai, uol.com.br. Quando você digita o UOL, você está enviando uma solicitação pra São Paulo, onde fica na linha Faria Lima, o UOL. Esse tempo de ida chama latência. Quando você dá o enter, você faz um upload, né? Nome técnico. E vai fazer a latência. Ela verificou a latência, menor latência, e o tempo de resposta. Upload e download. Ou seja, quanto antes chega a informação pra dentro do seu provedor. Então, isso ajuda muito na velocidade. Sem sombra de dúvida. E isso só é viável hoje, graças à fibra ótica. Porque se fosse, como você falou na época da Serra, que a gente usava a antena lá em cima. A gente ainda usa hoje, mas pra distribuição dentro da cidade. Não pra buscar mais link em Aracaju. Se fosse naquela época, a gente ficava pra trás. E isso é o que destacou, Jeremias Mabu, ter ficado entre as primeiras. Pela quantidade de fibra ótica. Que passa por aqui. Que passa por aqui. Enquanto outras cidades ainda usam o acesso via rádio. Então, a latência é maior, a velocidade chega menor, porque ela degrada no ar. Pra eu entender aqui, né? Quando você distribuiu fibra, era só a distribuição por fibra. Agora já é conectado mesmo. Já conectado. Você pegava primeiro por rádio, aí fazia a distribuição por fibra. Por fibra. Agora não, agora já é fibra, fibra, ponta a ponta. E o futuro é só fibra, é 100% fibra. O futuro vai ser só isso. Porque a demanda, como eu falei, é cada vez maior, né? Certo. Muita coisa a gente pra acessar. Araci, Jeremias Mabu e Juazeiro. Juazeiro. São os três primeiros, né? Que ficaram no estado da Bahia. Se você olhar todo o ranking, você tem muitas outras cidades grandes que ficaram com menor velocidade. E aí, onde eu costumo brincar, que é o pulo do gato. Por quê? Porque é o seguinte, hoje, em cidades pequenas... Você tem uma ideia? Deixa eu apontar aqui, por favor. Uma cidade como Camassari, uma cidade de 300 mil habitantes, tem apenas 43. Jeremias Mabu tem 222. 222. Camassari tem 43,42. E a Xando Jacoí, 43,47. Capim Grosso, 44,54. Estão entre as piores, né? Exatamente. Exatamente. E aí, onde eu falo do pulo do gato, no sentido do quê? De suporte técnico. O que acontece? Quanto maior a cidade, geralmente você não tem provedores em cidade. Você tem operadoras em cidade grande. O que difere um provedor e uma operadora? A quantidade de clientes. Enquanto você tem 5 mil clientes, você é considerado um provedor. 5 mil e um, você é uma operadora. Uma operadora. E a gente sabe que é diferente uma loja grande da assistência da mesma forma que uma loja pequena. A mesma coisa para o provedor. Se você está numa cidade, como você falou, de 300 mil habitantes, o dono do provedor, da operadora lá, ou que tem ainda um provedor, provavelmente não conhece todos os seus clientes. Não tem uma história, um legado como Samuel da Gerenete tem conhecido em Jeremias. Todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe onde me encontrar, sabe onde reclamar. Então, como eu vivo disso, gosto disso, amo a Gerenete, o que eu faço? Dê assistência ali rapidinho, vai lá. E a gente é elogiado por isso, pela rapidez, pela qualidade do atendimento. Quando eu chego na casa do cliente, 99% dos casos, o problema hoje em dia de lentidão é roteador. Por quê? Por mais que você, quando o cara tem fibra ótica dentro de casa, mas você tem um roteador espalhando, você de repente tem um roteador que está no mesmo canal, que a gente chama de canal, que é a frequência do roteador do vizinho. Se o seu vizinho estiver na mesma frequência, vai ficar vocês dois ruim. Aí a gente vai lá, muda o sinal, o canal, a frequência, consequentemente volta a sua velocidade. Uma cidade grande, dificilmente eles fazem isso. Operadora faz o quê quando você liga? Não estou me expressando, falando mal, mas a verdade é essa. Você liga para uma operadora, demora primeiro para o atendimento, eles ficam passando de setor para setor. E depois eles fazem o quê? Eu vou tentar resetar seu modem daqui à distância, tentar resolver para não fazer o quê? O gasto de enviar um técnico até a sua casa. Enquanto que os provedores do menor, Gerenimo Albu, destaca-se nisso, que qualquer hora, ligou, a gente manda um técnico e tenta solucionar, para dar maior velocidade para o cliente. Muito bem. Luiz Carlos, o negócio do tempo voou hoje, viu Samuel? Samuel, mais alguma coisa que você queria pontuar, Samuel? Não, só isso, agradecer o espaço e informar a todos, que a gente, como falei, está com fibra ótica, e quem quiser nos conhecer, a gente fica ali, quem já não já conhece, 17 anos no mercado, em frente à prefeitura, temos planos de fibra ótica para oferecer para os nossos clientes, quem não tem roteador não se preocupa, pode aparecer lá. Não tem um roteador, a gente tem um roteador para emprestar para os nossos clientes, com planos de fibra ótica disponível, e toda a zona rural de Gerenimo Albu, a gente já está chegando aos poucos. Então, obrigado a você, muito obrigado pela parceria, e muito obrigado pela visita aqui no nosso programa. Parabéns a você e a todos, a Gerenimo Albu, por ter conseguido um feito tão bacana, que tanto nos orgulha. Obrigado. Conversamos então com Samuel Gertner, ele é proprietário da Gerenete aqui no município de Gerenimo Albu, comemorando bastante esse feito alcançado por todos os provedores aqui de Gerenimo Albu. Opa, tem aqui ainda? Então, atenção, trabalhadores de carteira assinada de Gerenimo Albu e região, para grande oportunidade na Pataíba Seguros. O governo federal liberou antecipação do seu saque do FGTS sem consulta SPC Serasa. Não compromete seu orçamento mensal com desconto só no alçamento digital. Informações no WhatsApp 759-8834-6118. Ana Pataíba agradece, repetindo o telefone 759-8834-6118. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente de Gerenimo Albu informa que haverá coleta, não haverá coleta de lixo na sede, bairros e povoados na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Nos bairros em que a coleta de lixo acontece na terça-feira, será adiada para quarta-feira. Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Gerenimo Albu agradece a sua compreensão. Prefeitura de Gerenimo Albu, o trabalho continua. Fala agora de pomada negra, Luiz. Olha, pomada negra é um gel de massagem para livre das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose, bucite, pomada negra resolve. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, porque ela é falsa, pode provocar queimadura no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome na tubil escrita na caixa e em alto resumo.